Salve a todos os cartoleiros, Anderson Santos aqui do site dicascartola.com.br Tudo sobre Cartola FC Hoje a gente vai trazer um vídeo aqui pra vocês sobre o calendário do futebol brasileiro 2020 Para o Cartola FC A gente vai apresentar aqui pra vocês todas as competições que vão impactar diretamente e indiretamente A vida do cartoleiro nessa temporada Vocês já estão sabendo que não teremos banco de reserva nessa temporada Infelizmente, a princípio, né? Há uma informação trazida pela Monique Cardone A gente vai apresentar aqui pra vocês todas as competições que podem impactar ainda mais o Cartola FC E o porquê que nós deveríamos ter um banco de reservas nessa temporada A gente tem provas e evidências aqui que seria muito importante pra gente ter essa funcionalidade E a princípio, segundo a informação da Monique Cardone, nós não teremos o banco de reservas no Cartola 2020, tá? Então vou trazer aqui os prós, os contras e no que você cartoleiro deve ficar atento Durante todas as competições antes e durante a disputa do Cartola FC 2020 e do Brasileirão Beleza? Então segue o fio aí e vem acompanhar com a gente todas as novidades pra essa temporada Esse é o calendário oficial do futebol brasileiro para 2020 Aqui estão as principais competições que algumas equipes da Série A do Brasileirão vão disputar durante toda essa temporada Você pode tirar uma foto ou dar um print nessa tela e salvar pra você pra consultar a qualquer momento durante essa temporada E se você for compartilhar essa arte com alguém, não se esqueça de citar a fonte de onde você pegou É muito importante, principalmente pra quem tá produzindo conteúdo e também pra sua audiência É bastante importante você citar a fonte pra você ganhar cada vez mais relevância naquilo que você faz, tudo bem? Então vamos lá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as competições, essas competições que estão listadas aqui Como elas podem ajudar ou prejudicar nós cartoleiros durante a temporada 2020 do Cartola FC, tá? No final desse vídeo você vai saber quais campeonatos e quais equipes acompanhar antes e durante o Brasileirão 2020 Pra você chegar bem informado e bem preparado pra jogar o Cartola FC, beleza? Vamos lá então começar Vamos começar já falando dos campeonatos estaduais Lembrando que o Brasileirão é disputado por 20 equipes divididas em 9 estados, tá? Vale lembrar que a CBF determinou que a data limite pra todos os campeonatos estaduais encerrarem é no dia 26 de abril Ou seja, uma semana antes do início do Campeonato Brasileiro, beleza? O Campeonato Carioca é um caso à parte porque as preliminares do Campeonato Carioca começou no dia 22 de dezembro, né? Mas o Cariocão começa pra valer aí no dia 18 de janeiro, no sábado, tá? O Campeonato Cearense começou no dia 5 de janeiro Mas a segunda fase aí começa no dia 18 de janeiro E na segunda fase é que entram Fortaleza e Ceará Ou seja, Fortaleza e Ceará não participam Não estão participando da primeira fase que já tá rolando Uma recomendação que eu trago pra vocês aqui é Acompanhe os jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Cearense, o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Carioca Principalmente esses campeonatos Lógico que você também tem que acompanhar o Campeonato Mineiro Campeonato Paranaense, o Campeonato Goiano Outros campeonatos, o Campeonato Pernambucano, Baiano Acompanhe também, mas principalmente acompanhe esses campeonatos, tá? O Corinthians tá vindo aí muito forte com o Thiago Nunes Luan, o Palmeiras com o Luxemburgo O São Paulo do Dinizio promete aí apresentar um futebol muito melhor do que apresentou em 2019 O Santos com o Jesualdo, uma equipe que pode surpreender Assim como o Red Bull Bragantino, uma equipe que fez o mercado da bola bastante interessante E deve aí fazer bastante barulho nessa temporada 2020 No Campeonato Cearense acompanhe o Fortaleza e principalmente o Ceará Que fez o mercado da bola muito bom até o momento A diretoria do Ceará promete aí fazer mais algumas contratações pontuais Mas até o momento o Ceará fez boas contratações para a temporada 2020 O Campeonato Gaúcho com o Inter-Gremio também vale muito a pena você acompanhar E porque eu coloquei aqui o Campeonato Carioca Além de Vasco, Botafogo, Fluminense É importante você acompanhar essas equipes e também o Flamengo Aí você me fala, pô, mas o Flamengo vai jogar com equipe sub-20 Mas cara, o Jorge Jesus já falou que ele vai colocar o time titular Para jogar em algumas partidas Para pegar ritmo de jogo Para testar alguma formação Para colocar alguns jogadores para ver como que eles estão rendendo Então vale muito a pena você também acompanhar o Campeonato Carioca Mesmo com o Flamengo jogando sub-20 Acompanha os jogos do Fluminense, do Vasco, do Botafogo O Vasco, o German Cano O Botafogo aí contratou nas últimas horas o Danilo Barcelos Então vale muito a pena acompanhar os estaduais Porque os estaduais, cara, é a base de tudo A principal base de informação nossa é o Campeonato Estadual Que serve muito de termômetro É muito legal a gente acompanhar os estaduais Para a gente ver como que está sendo o nível de evolução de cada equipe Para a gente saber como os jogadores estão se comportando É bom para a gente começar o Cartola FC bem informado E aqui estão algumas datas aí de início de cada Campeonato Estadual nesse ano O Pernambucano já começa nesse sábado E o último Campeonato a iniciar é o Campeonato Cearense Beleza? Vamos agora começar a falar sobre a Copa do Dorneste A principal competição do futebol nordestino A primeira fase aí começa no dia 21 de janeiro e acaba no dia 22 de março A segunda fase ainda não tem as datas definidas Mas as quartas de final e a semifinal serão disputadas em jogo único E somente a final será em jogo de ida e volta Lembrando que a grande final será três dias após a primeira rodada do Brasileirão Ou seja, a gente pode aí sofrer alguns desfalques para a primeira rodada do Brasileirão Caso chegue na final Sport, Fortaleza, Ceará ou Bahia na grande final da Copa do Nordeste Tudo leva a crer, ao meu ver, que uma dessas quatro equipes do futebol nordestino Chegue na grande final da Copa do Nordeste E vale muito a pena você assistir os jogos dessas equipes Que estão na Série A do Brasileirão E também os grandes clássicos do futebol nordestino Como Sport e Vitória, como Fortaleza e Ceará Como Babi, Ceará e Bahia, Náutico Esporte E outros grandes clássicos que vão vir aí no decorrer da competição Então esse é um campeonato que no começo não vai impactar no Cartola FC Mas a reta final dele, principalmente ali a fase final das finais Pode impactar a vida dos cartoleiros Principalmente essas quatro equipes que estão na Série A do Brasileirão Porque é um título de primeiro semestre que vale muito a pena para as equipes do futebol nordestino Então acompanhe o jogo dessas equipes e fique muito atento A como que os técnicos estão escalando esses times Como está sendo o rendimento dos jogadores dentro dessa competição Aliás, eu acredito que algumas equipes vão se dedicar mais à Copa do Nordeste Do que no campeonato estadual Então vale muito a pena você ficar de olho nas equipes do futebol nordestino A próxima competição que a gente vai falar aqui é a Copa Libertadores América A principal competição da América Latina Que é dividida em três fases A fase eliminatória, que é conhecida como Pré-Libertadores A fase de grupos e o mata-mata Lembrando que Corinthians e Inter entram somente na segunda fase da Pré-Libertadores E se o Corinthians passar de fase, cai no grupo do seu rival Palmeiras Se o Inter passar de fase, cai no grupo do seu rival o Grêmio Lembrando que Corinthians e Inter ainda não tem adversários definidos Para a disputa aí na fase da Pré-Libertadores Mas os jogos da Libertadores são sempre ali entre terça e quarta-feira Lembrando que a Libertadores é um campeonato que assim como a Copa do Brasil E a Copa Sul-Americana Vai intercalar e muito com o Campeonato Brasileiro E pode tirar jogadores importantes do Campeonato Brasileiro Ou seja, teremos alguns jogadores que não vão estar disponíveis no mercado do Cartola Porque vão se dedicar apenas a essas competições Lembrando que as equipes brasileiras que estão na fase de grupo São Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio e Santos A recomendação que eu dou para vocês é assistam todos os jogos das equipes brasileiras Independente de ser uma Pré-Libertadores ou não Independente de ela estar classificada ou não Vale muito a pena a gente acompanhar Porque é nessa competição que as equipes brasileiras que estão disputando a Libertadores Se dedicam 100% nessa competição E aí a gente pode ver quais são os pontos positivos e negativos de cada equipe Como está sendo o rendimento dos jogadores Quem mais se destaca Principalmente se joga em casa ou fora Então vale muito a pena a gente acompanhar os jogos das equipes brasileiras Dentro da Libertadores da América Então fica aqui a dica para você Acompanhe os jogos das equipes brasileiras dentro da Libertadores Vamos falar agora sobre o calendário do futebol brasileiro da Copa Sul-Americana Lembrando que a Sul-Americana é considerada uma Série B da Libertadores Mas é um torneio que ainda não pegou no futebol brasileiro Mas é um campeonato bastante importante Principalmente pelo ponto de vista financeiro E também que tudo indica que quem vencer a Copa Sul-Americana Pode garantir uma vaga no novo formato do Mundial de Clubes da FIFA Lembrando que os jogos são sempre de meio de semana Intercalando com jogos da Copa do Brasil Com jogos da Copa Libertadores e com o Campeonato Brasileiro Ou seja, novamente Jogadores que disputam a Copa Sul-Americana Podem ficar de fora dos jogos do Campeonato Brasileiro Até o momento seis equipes brasileiras estão classificadas Na primeira fase da Copa Sul-Americana Que é Fluminense e Vasco Atlético Mineiro, Goiás, Bahia, Fortaleza E mais outras equipes que podem vir da Copa Libertadores Vão entrar na fase mata-mata da Copa Sul-Americana Uma recomendação que eu faço para vocês é Assistam os jogos das equipes brasileiras na Copa Sul-Americana É muito importante você ver também O desempenho dessas equipes de meio de tabela do Brasileirão Como está sendo numa competição internacional Uma competição que não é fácil É bom para a gente ver como está o nível das equipes aqui do Brasil E quais são os jogadores que a gente pode apostar também no Cartola FC Assim que estiverem disponíveis E assistam também principalmente os jogos contra equipes da Argentina Equipes da Colômbia e do Paraguai Porque tem times muito interessantes Que vão exigir aí um pouco das equipes brasileiras O caso do Independiente da Argentina Que vai jogar contra o Fortaleza já na primeira fase da Sul-Americana Tem estudiantes, San Lorenzo, Racing, o Vélez O Atlético Nacional da Colômbia O Santa Fé, o Olímpia do Paraguai Serro Portenho, Libertar e outras equipes Equipes muito interessantes Equipes que vão exigir muitos dos times brasileiros Então é importante a gente ficar de olho nesses jogos aí Para a gente ver como está o nível das equipes e dos jogadores Aqui para a gente poder pegar de parâmetro Para poder utilizar no Cartola FC Vamos falar agora da Copa do Brasil A Copa do Brasil que é dividida em diversas fases Mas aqui eu fiz um breve resumo Antes das oitavas de final Existem quatro fases antes das oitavas de final da Copa do Brasil Que já começam nesse dia 5 de fevereiro E dez times brasileiros já fazem a estreia na competição É o Bahia, o Botafogo, o Esporte, Coritiba, Fluminense, Atlético Goianiense, Ceará, Atlético Mineiro, Vasco e Goiás Já fazem a sua estreia a partir do dia 5 de fevereiro E vale muito a pena a gente acompanhar a Copa do Brasil Com um campeonato bastante interessante Se você acha que não teremos desfalques por conta desses jogos Mesmo sendo fases anteriores às oitavas de final Você está totalmente enganado Assim como a Sul-Americana, assim como a Libertadores A Copa do Brasil também tira jogadores importantes do cartoleiro Dentro do mercado do cartola Então isso é uma coisa que vai impactar bastante São muitos campeonatos acontecendo ao mesmo tempo Que o cartoleiro tem que ficar atento Tem que ficar de olho Tem que buscar informação a todo instante Porque a toda hora aparece uma coisa nova É um jogador que se lesiona É um jogador que não está disponível no mercado Porque está a ser poupado para uma outra competição Então a gente tem que ficar bastante atento Lembrando que as equipes que estão na Libertadores Vão cair já na fase de mata-mata da Copa do Brasil Olha só Entram diretamente nas oitavas de final Ou seja, se a gente está acompanhando uma equipe Que está sempre sofrendo desfalques ali Por conta das Libertadores A gente vai continuar sofrendo desfalques aí Por conta da Copa do Brasil E por que as equipes estão dando mais atenção Para a Copa do Brasil E isso pode impactar a vida do cartoleiro Porque a Copa do Brasil está pagando muito bem Há quem diga que paga muito melhor Do que o Campeonato Brasileiro E por ser um campeonato de tiro curto Ele vale muito mais financeiramente Com o Brasileirão Ele é um campeonato de tiro longo É um campeonato bastante extenso Então as equipes entendem que Elas podem abrir mão do Campeonato Brasileiro Durante um período E vão dar um foco na Copa do Brasil Que é um campeonato de tiro curto E que tem uma premiação bastante interessante Então a gente tem que ficar de olho nisso E uma recomendação que eu dou para vocês Assista os jogos do time da Série A Na Copa do Brasil Independente da fase que esteja Independente se vai jogar contra o time do interior do Acre Se é um time do interior da vila que você mora Da região que você mora É importante a gente acompanhar Para a gente ver como que está o nível Nas equipes Como os jogadores se comportam Dentro dessa competição Jogando contra cenários totalmente adversos Então é importante a gente acompanhar Tá bom? E lembrando que no dia 29 de abril Quarta-feira, quatro dias antes do início do Brasileirão Pode acontecer que alguns times pouparem jogadores Para a primeira rodada do Brasileirão Então a gente tem que ficar bastante atento aqui Eu espero que você esteja anotando aí todas as informações Porque é muito importante você ficar atento A todas as competições Do que pode impactar no Cartola FC Porque segundo a Monique Cardone Nós não teremos banco de reserva no Cartola FC 2020 A informação que ela trouxe lá no canal dela Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo E vocês vão... Talvez esse seja o momento mais esperado desse vídeo As informações do Cartola FC 2020 Até o começo de abril O Cartola vai anunciar aí Todas as novidades para essa temporada Existe uma grande expectativa Sobre a opção de banco de reserva Mas eu vou explicar para você Uma notícia que a Monique Cardone trouxe Essa semana aí Referente à opção de banco de reserva Mas além disso Tem muita gente comentando outras coisas Que nem a opção de capitão Tem muita gente que diz que tem que ser excluída Muita gente que é a favor Tem que manter E eu acredito que vai ser uma decisão muito difícil Eu acredito que o Cartola não vai cancelar Até porque o Cartola FC conseguiu um patrocínio Uma liga premiada com patrocínio Para essa opção Então ao meu ver Dificilmente eles vão eliminar a opção de capitão Para essa temporada E como tem sido feito nos últimos anos O Cartola abre o mercado Para um período de testes De novas funcionalidades Para o cartoleiro já ir se adaptando Se familiarizando novamente com o jogo E para eles fazerem medição De questões de infraestrutura Testar novas funções Novas funcionalidades E para o cartoleiro já ir se familiarizando Com essas novidades dentro do jogo E entre março e abril Todos os jogadores serão precificados para o jogo O que isso significa, Anderson? Significa que todos os jogadores vão receber um valor para a rodada inicial do Cartola A gente não sabe ainda qual vai ser os critérios Se os cartoleiros terão participação direta ou não Mas durante março e abril Todos os jogadores terão os seus preços definidos para a primeira rodada do Cartola Tem gente que pergunta, né? Pô, mas os dados da temporada de 2019 não continuam em 2020? Não, não continuam E uma coisa que impacta diretamente na precificação dos jogadores É o desempenho dos jogadores Principalmente nos estaduais E nas Copas Internacionais Então por isso que eu falo para vocês Acompanhe os estaduais Acompanhe as competições internacionais também As competições nacionais Porque isso vai servir de parâmetro para a gente entender E também avaliar se o determinado jogador Merece receber um valor máximo Um valor mínimo Se ele merece ser um jogador bom e barato Então durante março e abril A gente vai ter aí a resolução dos valores de cada jogador Definido para a primeira rodada do Cartola E aí depois disso tem a abertura oficial do mercado do Cartola Que acontece geralmente três semanas antes da primeira rodada do Brasileirão Que deve ser aí por volta do dia 13 de abril Que cai numa segunda-feira Aí o mercado abre para valer Aí todo mundo já, os cartoleiros podem começar a escalar os seus times oficialmente Para a abertura, a rodada inicial do Brasileirão E aí é dado o início da temporada 2020 do Cartola FC Mas uma informação que deixou aí muitos cartoleiros chateados É que não teremos banco de reserva no Cartola FC 2020 A fonte foi a Monique Cardoni Ela que informou através de um vídeo no canal dela A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo Segundo ela, não teremos banco de reservas em 2020 A Monique Cardoni trabalhou no Grupo Globo por muitos anos Ela foi apresentadora oficial do programa do Cartola Por mais de cinco anos É uma pessoa muito bem informada E ela trouxe essa informação aí Que infelizmente deixou muitos e muitos cartoleiros chateados Muita reclamação, principalmente em rede social E infelizmente é uma opção que não teremos nessa temporada E que faria todo sentido para o cartoleiro Principalmente nessa temporada Tendo em vista que nós temos aí diversas competições acontecendo ao mesmo tempo Tem a questão da Copa América Tem a questão das Olimpíadas As duas competições que o Brasileirão não para Não para Então nós temos o caso de desfalques para seleções Disputas de Copa América e as Olimpíadas Temos desfalques de jogadores por conta de outras competições E a opção de banco de reservas ia ajudar Não ia resolver 100% Mas seria uma alternativa aí Para a gente sofrer menos com os jogadores que não entram em campo Que não atuam na rodada Porque ano passado teve uma rodada Que o nosso time principal teve cinco desfalques Isso mesmo Cinco desfalques É muita coisa Eu nunca vi isso Eu jogo cartola FC desde a primeira temporada E eu nunca tive cinco jogadores que não entraram em campo Então a opção de banco de reservas não é algo que vai resolver tudo de uma vez Mas é uma opção para a gente tentar diminuir um pouco aí o prejuízo Infelizmente quem perde é o cartola FC Quem é o maior prejudicado são os cartoleiros E eu acredito em muito na fonte da Monique Cardone Porque é uma pessoa bastante relevante no mundo de cartola FC É uma jornalista Ela é muito profissional Eu acredito muito nela Mas vamos ver o que acontece nas próximas semanas Se o cartola FC vai dar alguma declaração ou não E entender o porquê não teremos banco de reservas para o cartola FC A princípio é uma escolha deles Eles não querem Aí você fala Pô, mas o cartola FC arrecadou dinheiro pra caramba Na última temporada Principalmente com pró, com anúncios, publicidade, propaganda, etc, etc Sim, arrecadou Mas o cartola FC é o dono de dinheiro E ele é que decide onde ele vai investir ou não Agora a gente vai falar aqui do Campeonato Brasileiro Novidades para o Brasileiro em 2020 É o que a gente pode falar Já que a gente não tem tanta informação assim referente ao Campeonato Brasileiro em 2020 Curitiba e o Atlético Goianiense retornam à elite do futebol nacional após 3 anos E o Sport após 2 anos na Série B O mercado da bola continua bastante movimentado O Flamengo aí fazendo ótimas contratações Reforçando ainda cada vez mais o seu elenco que já é forte O Ceará também vai fazendo um mercado da bola bastante interessante Assim como o Bahia E também temos aí o Curitiba que está fazendo algumas contratações pontuais Que a gente tem que analisar certinho Mas são contratações que podem dar um caos aí O Curitiba pode fazer um bom Campeonato Brasileiro nessa temporada Eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo na descrição Para vocês acompanharem como está sendo todo o mercado da bola Para a temporada 2020 do Brasileirão A gente sabe que a gente vai ter muitos desfalques por conta da Copa Libertadores Na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil As Olimpíadas, a Copa América Que o Brasileirão não para Infelizmente a gente vai ter esses desfalques aí no Cartola FC É inevitável, não tem o que fazer Já que nós não vamos ter banco de reservas Assim como afirmou a Monique Cardone em seu canal Está o link aqui na descrição do vídeo para você assistir Infelizmente a gente vai ter muitas competições Muitos desfalques Mas por outro lado a gente tem que se agarrar no Flamengo O Flamengo provou aí que na última temporada Que é possível jogar com força máxima com seus principais jogadores Em vários jogos e em outras competições Além de Brasileirão e Libertadores São os principais campeonatos que as equipes brasileiras aqui costumam jogar Então, cara, a gente tem que torcer aí para as equipes do Brasileirão Seguirem o mesmo caminho do Flamengo O Flamengo provou que é possível jogar em alto nível Em alto rendimento E conseguir ótimos resultados dentro das duas competições É claro que dificilmente vai acontecer um caso que não aconteceu com o Flamengo De ganhar no Brasileirão e a Libertadores na mesma temporada Mas, cara, vale muito a pena as equipes brasileiras se espelharem no Flamengo Se espelharem no Liverpool, por exemplo, na Inglaterra No Chelsea, no Manchester City, no Barcelona No Maggio Ventes, na Itália Equipes que jogam força máxima independente de ser a Liga local O campeonato nacional deles Ou uma competição internacional Que é, no caso, a Liga dos Campeões Então, vamos nos agarrar nisso Vamos aí também cobrar dos times nas redes sociais De usarem força máxima Que isso vai ajudar os cartoleiros, né? Dentro do mercado do Cartola FC E também vai ser muito bom Pra gente que a gente acompanha grandes jogos Dentro dessas duas competições Ou então outras competições aí do futebol Vamos agora falar da Copa América Esse vai ser, na minha opinião Um dos grandes vilões dos cartoleiros Nessa temporada, tá? Vale lembrar que a disputa do torneio Será aí dentro de um mês Mas eu acredito que os jogadores vão ficar indisponíveis Por volta de um mês e meio, dois meses Por conta da Copa América, tá? Antes da Copa América Teremos duas datas FIFA Mas, segundo a CBF O Brasileirão para durante essas datas FIFA Uma notícia boa pro cartoleiro Então, quando a gente tiver jogos da seleção Seja em eliminatórias Em amistosos O Brasileirão para E a gente não vai ser prejudicado, tá? O Brasileirão para durante a Copa América Então, a gente pode perder jogadores como o Santos O Lerotático Paranaense, o Everton, o Cássio O Daniel Alves, o Fagner Everton, o Cebolinha Bruno Henrique E muitos outros Podem ser desfocos por até dois meses Imagine só você ficar aí Por volta de 12 Ou então 15 jogos aí Sem escalar um desses jogadores Jogadores que tem boas estatísticas Dentro do Brasileirão Então, a gente pode ser bastante prejudicado Por conta da Copa América, tá? E a tabela do Brasileirão ainda não foi divulgada Que nem eu comentei com vocês anteriormente Mas a gente ainda não sabe quais jogos vão ser prejudicados Por conta disso Quais jogadores a gente vai perder A gente tem que aguardar ainda Porque é mais uma competição Que vai prejudicar a vida do cartoleiro, tá? E a gente vai falar agora sobre Olimpíadas, datas FIFA, eliminatórias E outros campeonatos que podem impactar O Brasileirão e o Cartola FC É uma notícia oficial que foi divulgada No evento de apresentação Do calendário nacional do futebol brasileiro Durante as Olimpíadas O Brasileirão não para Ou seja, teremos desfalques No Campeonato Brasileiro E no Cartola FC Infelizmente Então, várias equipes que tem jogadores jovens Se destacando Vão fazer pauta no mercado Do Cartola FC E aqui eu listo alguns jogadores Como o Anthony de São Paulo Pedrinho Cleiton Guga Caio Henrique Bruno Guimarães Igor Gomes Yuri Alberto E outros e outros jogadores jovens De muito talento Jogadores que podem desequilibrar E ter uma boa média de pontos Dentro do Cartola FC Podem fazer falta No mercado do Cartola Durante muito período Ou seja, a gente pode ser bastante Prejudicado Quanto a isso, tá? Lembrando que Durante todo o Campeonato Brasileiro Nós teremos oito datas FIFA A CBF já anunciou Que o Brasileirão para Durante as datas FIFA E também assim como Nas eliminatórias Na Copa do Mundo O Brasileirão também para Ou seja Menos mal pro Cartoleiro Mas cara É chato pra caramba A gente vai ter que ficar se virando Pra buscar informação E risando Pra não ser prejudicado Lembrando novamente No ano passado O nosso time principal Ele teve cinco desfalques E se tivesse a opção Do banco de reservas Eu não vou cravar Que a gente teria Cinco titulares A gente ia pontuar Com outros cinco jogadores Mas se eu diminuir um pouco O risco A gente não seria Tão prejudicado Quanto a gente foi Naquela rodada E outra coisa A gente colocou O Gabigol de capitão E mesmo assim A gente já fez Quarenta e nove pontos Se não fosse o Gabigol De capitão A nossa pontuação Seria pífia Então é isso que eu tenho Pra trazer pra vocês Então resumindo aqui Durante as datas FIFA As eliminatórias O Brasileirão Para Ou seja Não temos Não vamos sofrer aí Com o mercado Do Cartola FC Porém Copa América E Olimpíadas O Brasileirão Continua A gente pode aí Sofrer quase 90 dias Sem determinados jogadores Caso eles sejam Convocados Para jogar as Olimpíadas E a Copa América Ou seja 90 dias Três meses Sem escalar O jogador Dá quase aí Que um terço Um terço e meio De campeonato brasileiro É muita coisa Muita coisa E o cartoleiro Nessa temporada Ao meu ver Vai sofrer E sofrer demais Por conta disso Se nós não tivermos O banco de reserva Espero que a Globo Discuta Os conselheiros A da Globo Eles discutam entre eles E viabilizem Alguma forma Alguma alternativa Para que o cartoleiro Seja menos prejudicado Quanto a isso Quanto a desfalques Beleza? E eu vou pedir aqui Para vocês seguirem A gente nas redes sociais No Instagram No Twitter No Facebook Arroba Odicas Cartola FC Diariamente A gente está postando Muita notícia Muita informação Para vocês Chegar no Cartola FC No início do Cartola FC Bastante informado Com bastante notícia Informação Estatística Bem informado Para você poder ter Um desempenho Muito bom No Cartola FC E se você não é inscrito No nosso canal Se inscreve aí Clica no inscrever Ativa o sininho Deixa o seu like Nesse vídeo Aqui Você acha Que nessa temporada Vai ser muito mais difícil Para a gente escalar jogadores Do que na temporada passada Principalmente Por não termos O banco de reserva Deixa aqui O seu comentário Diga o que você achou Desse vídeo Se ficou bom Ou não Se faltou alguma informação Deixa o seu comentário Que é muito importante Para a gente Beleza? Então um forte abraço Pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo